Agradecemos a presença do Sr. Cristian Silva de Melo, representando nesse ato o Sinesp e convidamos para que ele faça o uso da palavra. Bom dia a todas e todas, presidente da sessão, vereador Elisio Gabriel, e aí também a quem eu estendo com os cumprimentos aos demais vereadores, demais representantes das Secretarias Municipais de Educação e outras secretarias aqui presentes, os colegas dos sindicatos e outros profissionais de educação e do meio cultural. A semana de incentivo à leitura e estudo, ela é muito importante, ela é muito importante. Como diretor de escola, venho a dizer que ela é essencial para levar ainda mais fora da escola a cultura. A cultura do nosso povo, ela passa por vários formatos, por vários estratos. A semana, ela só potencializa ainda mais o que já existe em nossa rica cidade. Uma cidade muito rica culturalmente, com muito a nos mostrar, com muito a nos surpreender. O Sinesp sempre foi parceiro, sempre será parceiro de ações como essas. Desde o início, lá, quando começou as primeiras semanas, e sempre colocamos à disposição o nosso auditório, depois o nosso centro de formação, cultura e lazer, do Sinesp, ali na Praça do Dom José Gaspar. Nesse momento de pandemia, nós sabemos que, infelizmente, o contato pessoal, o contato presencial não é possível, mas estando aqui e já sentindo essa cultura toda aqui, emanada, desde a apresentação da Ana Mara, desde todos aqui envolvidos, a programação que já iniciou alguns dias atrás, que está no site, belíssima e riquíssima. A Secretaria de Educação, sim, é uma parceira muito grande. E isso é muito importante. Muito importante que a Câmara tenha feito um projeto. O vereador Elisão Gabriel brigou por esse projeto, ele foi aprovado, e a cidade agora abraçou esse projeto. E ele existe, e ele vai continuar existindo, enquanto todos nós aqui incentivarmos ações como essas. Uma cerimônia como essa, de lançamento da semana, só coroa algo maior, a cultura de nossa cidade. Parabéns, vereador Elisão Gabriel, e parabéns a todos os apoiadores. Essa é a mensagem aqui do Sinesp, de nosso presidente, Luiz Carlos Guilherme. Parabéns, vereador Elisão Gabriel, e parabéns a todos os apoiadores.